Eduardo Friero começou nas letras como romancista. Depois é que vieram os ensaios, a atividade editorial, o Magistério de Literatura Espanhola e a direção da revista Critérium, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, assim como a organização e direção da Biblioteca Pública do Estado. Encontram-se reeditados os quatro romances de Eduardo Friero, em edições da editora Itatiaia. O primeiro foi o Clube dos Grafômanos, publicado em 1927, uma querela de intelectuais cujo personagem principal é o modernismo, então nos seus primórdios. Jovens intelectuais do romance se reúnem em torno de uma revista literária recentemente criada, onde opinam com espírito crítico sobre os mais variados temas da época, política, democracia, artes e principalmente literatura. O livro de estreia de Eduardo Friero já revela um espírito original, um escritor seguro de ideias claras. As personagens de O Clube dos Grafômanos são cultas e inquietas, indagam do Brasil e do mundo, falam da literatura e da política. No balanço da literatura brasileira vai se impondo aos jovens, mordidos pela ilusão literária, o nome de Machado de Assis. E na indagação de Bento Pires vem uma proposta, de certa forma, profética. Por que não se funda entre nós uma sociedade de amigos de Machado de Assis e se promove a tiragem de uma bela edição de suas obras completas? No capítulo 19 do romance, cujo título é Brasilidade de Dom Casmurro, o narrador diz o seguinte. Bento Pires releu esses dias quase toda a obra de Machado de Assis e mostra-se encantado. Não é de hoje que Bento Pires admira e estima com fervor uniforme e constante a obra literária do autor de Dom Casmurro. Como se explica, pois, que tenha aumentado ainda, ao ensejo dessa nova leitura, a sua admiração pelo grande escritor? É que desta vez, Bento Pires adquiriu a convicção, até aí vagamente suspeitada, de que Machado de Assis é o mais brasileiro de nossos escritores. Linhas adiante, diz o narrador, abre aspas, Machado de Assis é considerado um derracinê, um exilado de outras literaturas em terras do Brasil. Acusam-no de ter permanecido indiferente às nossas coisas, aos problemas da nossa vida. Ora, o que se deve exigir de um escritor, antes de tudo, consoante opina o próprio Machado na crítica, é certo o sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país. Pois é precisamente esse sentimento íntimo o que Bento Pires acaba de descobrir na obra do criador de Quincas Borba. A brasilidade de Machado de Assis não está na intenção, mas no tom geral de seus livros. Mais adiante, Bento Pires diz, abre aspas, De toda a sua obra se depreende uma aura de brasilidade, um alento de coisa nossa, como não se encontra em nenhum outro escritor patrício, do passado ou do presente. O segundo romance de Friero, Uma Meluco Boaventura, publicado em 1929, vem a ser uma tentativa de romance histórico. A época é a civilização do ouro em Minas Gerais. Aí se encontram a imaginação criadora e o gosto do estudo, a vocação de historiador. A crítica o recebe como um dos grandes prosadores brasileiros. O terceiro romance, Inquietude e Melancolia, publicado em 1930, foi rebatizado pelo autor em sua segunda edição com o título de Basileu, em 1981, ora publicado pela editora Itatiaia. Constitui uma crônica geracional romanciada. O próprio Friero reconhece nele um romance de educação sentimental, certa atmosfera existencialista, conforme adverte na segunda edição. O crítico Luiz Carraro Zalves, no prefácio ao romance, diz o seguinte, abre aspas, Ler Basileu antes Inquietude e Melancolia é tomar conhecimento de romance tipicamente representativo de uma tendência constatável na literatura brasileira e mineira particularmente, a qual merece estudo mais acurado pelo que representa no contexto da produção romanesca no Brasil a do frequente aparecimento da crônica geracional. É também viver a experiência de conhecer ou reconhecer uma das mais importantes configurações do homem intelectual, enciclopédico e cerebralizado, mais amarrado aos preconceitos, às dúvidas, à angústia existencial, ao alienamento, à impotência criadora. Basileu Prisco encarna, de modo concreto, esse tipo de intelectual que, ao submeter-se às armadilhas do conhecimento, pelo conhecimento, como a arte pela arte, envolve-se de tal maneira no mundo das ideias e das abstrações que, sem saber o que fazer com tudo isso, termina por cair no desespero. Em dado momento do romance, Basileu diz o seguinte, abre aspas, E continua o crítico Luiz Carlos Alves, abre aspas, Chega, porém, um momento em que não é mais possível permanecer no refúgio que a vida intelectual criou para a timidez, para a inadaptação ao mundo das coisas práticas, para a alienação existencial de Basileu. No final, a vida simples, pequeno-burguesa, no seu prosaísmo cotidiano, é que proclama a vitória e dá a Basileu a humanização das coisas simples. Mestre Eduardo Friero sabe da ilusão literária e sabe que por ela se criam verdades verdadeiras. Basileu Prisco entra na história para provar as razões de seu criador. No verso do romance, publicado em segunda edição pela editora Itatiaia, há uma pequena apreciação crítica feita pelo poeta Carlos Drummond de Andrade nos seguintes termos, abre aspas, tecnicamente, dizia que Friero conseguiu fazer um romance moderno com material clássico. Ele moldou uma língua impecável e de boa família vernácula às exigências da necessidade do momento. Pode-se dizer mesmo que Eduardo Friero está na força do homem. Qual a posição, assim, desse livro e desse autor no quadro literário nacional? Uma posição de indiscutível e singular relevo. Quando quase ninguém faz nada e o pouco que se faz nem sempre é bom, e no meio do choque de tendências que se anulam sem maior proveito para as letras, Eduardo Friero seduz-nos pela disciplina do seu espírito a ver suas fórmulas, porém subordinado às leis superiores do bom gosto, claro e mediterrâneo, sem por isso deixar de ser do nosso tempo atormentado, em que os dados do espírito constantemente se renovam para propor-nos situações absolutamente inconcebíveis pelos homens de outrora. Reclamado pelos amigos da literatura tradicional, disputam-no, por sua vez, os representantes da intelectualidade nova do Brasil, que, embora o reconhecendo clássico, orgulhosamente o proclamam moderno. Fecha aspas. Basileu é o alter ego de Friero nesse romance, assim como Bento Pires é seu alter ego em O Clube dos Grafômanos. Esse fato resta indubitável na correspondência que Friero envia em 1964 à carioca Ruth Nelson nesses termos, abre aspas. Creio ter esboçado o meu retrato psicológico com tintas atenuadas, favoráveis e aparadas muitas arestas na figura de Basileu Prisco, protagonista do meu romance Inquietude e Melancolia. As circunstâncias da vida de Basileu, é claro, são outras, inventadas quase todas, romanceadas, mas o tipo supõe o ser o meu, o tipo não os seus atos. O Cabo das Tormentas é o quarto e último romance de Eduardo Friero que foi publicado em 1936. É apresentado sob a forma de um diário em que a personagem narradora chegada à crise dos 40 anos se deixa envolver numa aventura extraconjugal. O cenário é o de Belo Horizonte provinciana. A ação dramática está pontilhada de pequenos escândalos da cidade. A partir de 1937, Eduardo Friero lança-se às obras de não-ficção, principalmente à crítica literária, a qual dedicará boa parte da sua produção até o fim da sua vida. Friero estrena a crítica com o livro Letras Mineiras, publicado em 1937, no qual ele reúne seus primeiros comentários críticos. Já era, nessa ocasião, uma voz autorizada e sua opinião pesava na consagração de valores da literatura brasileira. Neste volume, ele reúne análises literárias que fez de obras de escritores mineiros que publicaram entre os anos de 1929 e 1936. Há, entre as obras resenhadas, o livro de estreia de Carlos do Monde Andrade, publicado em 1930, Alguma Poesia. Num preâmbulo à obra, Friero traça um painel das letras mineiras nos fins da década de 30 do século XX. É um painel um tanto desolado e desolador. O preâmbulo deste livro é por si mesmo uma pérola e mereceria uma leitura integral. No entanto, não nos socorre nem tempo e nem paciência para fazê-lo. Paciência de você que está me ouvindo. Mas vou ler aqui alguns trechos pinçados aqui deste preâmbulo. Diz Friero logo de início. Escreve-se pouco em Minas. A produção bibliográfica mineira é diminutíssima. Eis um fato inegável que humilha um tanto as nossas velheidades literárias. Não porque nos faltem verdadeiros talentos, têmbulos em grande número. Sempre os tivemos e dos melhores. O talento literário manifesta-se em qualquer meridiano ou paralelo geográfico, não sendo privilégio de nenhum clima. O espírito brilha onde quer brilhar. Mas os nossos bons engenhos pertencem pela maior parte a duas espécies malthusianas. Há dos que jamais escrevem e com isso correm o risco de morrerem sufocados pelas próprias ideias e há dos que escrevem mas não publicam porque seguiram talvez a teoria antinatalista que acha excessiva a produção de livros do mundo. E em seguida Diz Friero que venha a ser um literato em Minas. Um literato mineiro é um senhor que escreveu alguns versos na adolescência e bacharel formado proferiu dois ou três discursos de circunstância em boa linguagem e com as indispensáveis galas estilísticas. Com esse pequeno cabedal faz-se comumente a reputação dos nossos homens de letras. Raros publicam livro. Pra quê? O livro brasileiro vende-se mal. O livro feito em Minas não se vende de forma alguma. As exceções e azar confirmam a regra. Continua ainda no preâmbulo sem efetuar cortes até aqui. Cireiro continua na seguinte toada abre aspas Escreve-se pouco em Minas e quase nada se imprime. Pesa-nos a decepção de o confessar, mas os mineiros fazem bem, talvez, em não se deterem na pura atividade literária. A literatura no Brasil não traz glória nem proveito. É um diletantismo estéreo que não pode seduzir nem empreender a espíritos sérios que queiram empregar-se em tarefas práticas e construtivas. O bom senso do mineiro afasta-o da literatura e da arte, ornamentos supérfluos numa terra em que tudo ainda está por fazer e inclina-o para a política e a vida pública, para as profissões liberais ou a burocracia. Será que temos fôlego para mais um parágrafo? Vamos a ele. Abre aspas Em todo caso, convinha por em impresso o pouco que se escreve e fico mais das vezes no fundo das gavetas à espera de um editor que nunca aparece. O escritor que se quer dar ao luxo de ver impressas as suas obras tende a editar a própria custa. É um luxo caro mesmo quando se trata como em geral acontece de pequenas tiragens de duzentos ou trezentos exemplares para serem distribuídos grátis prodeu aos amigos e críticos livros perdidos jamais abertos pois nem os amigos nem os críticos parece creio no talento do escritor que a si mesmo se imprime. não consigo refrear em mim o desejo de continuar a leitura então vamos a mais um parágrafo abre aspas A indústria do livro nacional muito promissora nesse momento está radicada no Rio em São Paulo e em Porto Alegre três grandes cidades que são também os três mais importantes centros industriais do país O livro destinado à venda é um produto mercantil como qualquer outro precisa editores e distribuidores publicidade e organização comercial bom mercado interno e externo estado rural e pastoril de população rarefeita e em grande parte analfabeta sem grandes cidades e sem grande imprensa Minas Gerais não oferece boas condições para a produção do livro é ainda um fraco mercado livreiro essa a razão porque não temos editores por enquanto só produzimos consumo e consumimos pouquíssimo quem não queira ou não possa custear a impressão das próprias obras vê-se pois obrigado a procurar editor fora do estado o que não é fácil nem cômodo nem vantajoso e continua Friero abre aspas habitando cidadezinhas de vida pobre e retardada longe dos grandes núcleos povoados do litoral e além disso pouco inclinadas a emigrar para a metrópole mental do país os mineiros não encontram clima propício às atividades desinteressadas do espírito as vocações pela maior parte são abafadas prematuramente houve a certo uma floração de belos espíritos os da chamada escola mineira coincidindo com o fastígio social de Vila Rica que se tornou na época do ouro um centro cultural de certa importância mas pouco depois Minas Gerais caiu em pobreza declinou economicamente e socialmente e é bem sabido que as artes e as letras luxos da cultura logo desaparecem se lhes faltam o humus da riqueza o que falta a maioria dos escritores mineiros o que sempre faltou é repercussão fora do cenário provinciano em que escrevem e publicam dentro do próprio estado são ignorados ou mal conhecidos e aqui sim os autores podem falar da temível conspiração do silêncio redigindo durante alguns anos de 1929 a 1936 a sessão bibliográfica do Minas Gerais caprichávamos sempre em acolher com a melhor atenção todo o livro novo de autor mineiro que nos chegava às mãos com sinceridade e lealdade mas também com uma larga margem de simpatia e benevolência fazíamos a apreciação das obras que recebíamos para registrar na coluna a nosso cargo sem simpatia não há verdadeira compreensão quanto a benevolência ela é aconselhada pelas boas razões de prudência e modéstia que nos ensinam a relatividade dos valores literários e nos previnem da precariedade dos juízos críticos fecha aspas espero ter dado até aqui uma boa visão do que trata esse livro no qual Friero acolheu escritores mineiros estreantes que escreveram no período que ele relata no seu prefácio no próximo vídeo vamos continuar a estourar a obra crítica desse grande escritor mineiro e se inscrever no próximo vídeo